Apenas um olhar mistério, confuso de entender De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De você Apenas um olhar mistério, confuso de entender De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De quem vale ser sincero, se o destino me afasta De quem vale ser sincero, se o destino me afasta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.